Música Bom galera, estou aqui antes do vídeo Porque achei muito necessário Fazer esse vídeo pra vocês Não vai ser um vídeo muito longo, vai olhar que vai ser um vídeo bem curto Mas eu achei necessário vir falar pra vocês Porque a série Pokémon Rubin Infelizmente vai ter que acabar Por causa do que? Aí você me pergunta, por causa do que? Cara, o Pixelmon acabou O Pixelmon acabou Quem grava o Pixelmon Leva o Strike da Pokémon Company Eu não posso fazer nada, senão Continuaria gravando por mais, sei lá Quatro anos seguidos Porque era um negócio que eu gostava muito de fazer Infelizmente tudo tem seu fim Vocês sabem disso, mano, tudo chega ao fim uma hora Mas galera, pra quem não sabe O Pixelmon deixou essa mensagem pra nós Dizendo que o Pixelmon Nunca mais seria atualizado Porque a Pokémon Company Falou pra eles pararem, algo assim do gênero Beleza, aí até aí tudo bem Tá, cancelaram o Pixelmon Beleza, então a gente podia gravar, né Claro que não, a Pokémon também não quer que nós grave E se a gente gravar, nós vamos levar Strike Pra quem não sabe o que é Strike É um negócio que prejudica muito o Youtuber Cara, você não tem noção Então eu acho melhor a gente nem continuar É, eu espero que vocês continuem apoiando Igual vocês ainda estão fazendo No Naruto, na série do Amor Lá, Nosso Amor Tá tudo ótimo Até na fina dimensional Todo mundo tá curtindo Então galera, vamos lá, apoia aí É, eu queria que vocês comentassem É, hashtag Fim Pokémon Rubi Porque isso foi um negócio que Sabe, abalou bastante Porque eu gostava muito daquela série Vocês também gostavam Além disso, já durava um ano Sabe que um ano? Um ano é muita coisa, né Uma idade de um bebê, sei mal Então, ó, muito obrigado a todo mundo Que apoia a série desde o início Eu lembro que essa série Quando saiu, mano Todo mundo deixou o like Todo mundo comentou Foi algo incrível Algo muito top A gente fez várias temporadas Foi uma ótima série Agradeço a todos mesmo Tamo junto Vamos lá, galera Deixa o like Valeu, falou, fui E tchau E tchau